Música Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou Oziel Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal Hoje nós vamos para o primeiro vídeo de top 10 aqui no canal No PES 2018 Hoje nós vamos para o top 10 melhores jogadores do PES 2018 Então vamos nessa sem mais delongas Eu já quero convidar vocês a deixar o like se vocês acham que essa série vai bombar Se vocês gostam dessa série, se vocês querem ver mais, beleza? E também comentem aí quais são os jogadores que vocês querem ver Logo de cara, comenta no top 5 Quais são os 5 melhores jogadores do PES 2018 que vocês acham agora Antes de vocês verem o resultado, beleza? Vamos começar o top 10 E na décima colocação nós temos aí 6 jogadores Por que 6, Oziel? Porque os 6 tem o mesmo over Os 6 tem 89 aí Eu peguei do décimo até o restante que tinha 89 Que são Aaron Robben do Bayern de Munique 33 anos Jogador holandês aí Aquele famoso chuta por... Corta por meio, chuta de esquerda, né? Ponta direito Temos o Luka Modric Meio campo do Real Madrid Croata Espetacular jogador 89 de over geral E 32 anos de idade Temos o Gonzalo Higuaí Que é jogador argentino da equipe da Juventus Atacante 30 anos Temos também o Gianluigi Buffon 89 de over Eu acho que esse over dele poderia beliscar os 90 na minha opinião Não sei de vocês Comenta o que vocês acham Jogador de incríveis 39 anos Sim Jogador italiano aí E temos aí também Eden Hazard Jogador zaço do Chelsea Ponta esquerda de 26 anos E da seleção de ouro da Bélgica A geração de ouro da Bélgica, né? Porque a seleção não tá ganhando nada praticamente Mas o time é bom demais, velho Aí a gente tem aí Pra fechar esse décimo colocado O Alex Sanches Ponta esquerda também Do Arsenal E da seleção chilena Jogador de 29 anos Chegando aí na nona colocação Primeiro jogador a bater a barreira dos 90 Nós temos ele Que pra mim Na minha humilde opinião Deveria ser o melhor centroavante do game Nós temos Robert Lewandowski Jogador polonês Do Bayern de Munique Jogador de 29 anos Um atacante zaço na minha opinião Joga com a perna direita Mas ele é mortal É fatal Ela é tal lá na área, velho O Lewandowski Pra mim Pra mim Eu acho o melhor centroavante do mundo Temos aí Na oitava colocação Um que eu já acho um absurdo, cara O Gareth Bale O Bale é um jogador de altíssimo nível Muito bom de bola Mas principalmente por conta das lesões Não tem como a gente colocar o Bale A frente, por exemplo De Modric A frente de Hazard A frente de Lewandowski Não tem como, velho Ele não deveria ter esse over 90 Eu acho que pra ele Mereceriam 88 Ali no máximo O Gareth Bale Jogador de 28 anos Do Real Madrid E da seleção do País de Gales Se vocês discordam de mim Comentem E argumentem Nós temos aí chegando Na sétima colocação Ele O cara que eu sou fanzaço aí Nada mais Nada menos Que Anton Griezmann O jogador Da seleção francesa E do Atlético de Madrid No PES Ele está como segundo atacante Mas na verdade O Griezmann é sempre um incógnito A gente não sabe Se ele vai jogar de ponta esquerda Ponta direita Segundo atacante Todo jogo que ele reverse O cara é multifuncional aí No futebol, velho É um jogador sensacional E que eu gosto muito Pelo carisma E as comemorações dele Também são bem da hora, né Tem 90 de over 26 anos aí O jogador do Atlético Chegando na sexta colocação Pessoal Aí está mais um Que é igual o caso Bale Tá ligado? É um jogador muito bom Mas não tem como Ele ainda estar com esse over, velho É Zlatan Ibrahimovic Não só porque está lesionado Mas o Ibrahimovic Apesar de ainda ser Um dos melhores atacantes do mundo Ele não tem exatamente A mesma qualidade Dos tempos de Paris Saint-Germain De Inter e tal, né, velho O Ibrahimovic já merece Um over um pouco mais baixo Na minha opinião Principalmente quando se tem Um Lewandowski na lista Eu vejo o Lewandowski Melhor do que o Ibra O Ibra vem com over 90 36 anos de idade O que não é fácil O cara chegar nessa idade Com essa força E é jogador do Manchester United E da seleção sueca Aí pessoal Nós vamos abrir agora O top 5 Vamos ver se vocês acertaram Na quinta colocação Nós temos O goleirão Manuel Neuer Da Alemanha E do Bayern de Munique 31 anos Para um dos melhores goleiros Da história Do futebol mundial Que vem sempre Marcando presença Entre os melhores Do FIFA E do PES também Na quarta colocação Vem mais um absurdo Na minha opinião Cara Temos aí Neymar Júnior Sim O Neymar aqui no PES É pior do que o Soares O Neymar tem 91 de over É ponta esquerdo 25 anos Jogador do Paris Saint-Germain E da seleção brasileira E aí na terceira colocação Entra Luisito Soares Com um over de 92 Centro-avante Eu já falei aqui Que eu prefiro o Lewandowski De centro-avante Até por isso Eu acho um absurdo Esse over do Soares Ser tão alto Eu acho que O Lewandowski e o Soares Mereciam ter um over igual E eu acho que o Neymar É melhor do que o Soares Sim cara E eu acho isso meio que óbvio Tá ligado Não sei porque no PES O Soares está melhor do que o Neymar Mas enfim Soares vem com 92 30 anos de idade O time do Barcelona E o Uruguai Talvez por isso Por ser do Barcelona Que eles tem aquela puxada de saco Normalmente né O jogador esteja melhor E aí chegando Na primeira colocação E na segunda colocação Ou seja Os dois estão juntos É o Cristiano Ronaldo Obviamente E o Messi Pra você ter uma ideia Do nível que esses caras Atingiram hoje cara A gente vê Um salto De 92 Para 94 Que são os mais altos Overs né velho Impressionante São jogadores realmente Que estão fora do contexto Do resto do futebol mundial Acima de qualquer média Cristiano Ronaldo E Messi Estão aí na primeira posição Ambos com 94 Cristiano Ronaldo Vem aí com 32 anos de idade Ponta esquerda Do Real Madrid E da seleção portuguesa Por mais que eu acho Que ele já pode ser considerado Um atacante Um centroavante aí Nessas equipes E o Lionel Messi Vem como ponta direito Da seleção argentina E do Barcelona 30 anos de idade Os dois que são lendas aí No PES E na vida real também Com certeza Dois dos maiores jogadores Da história do futebol Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem quais foram Os maiores absurdos Que vocês viram aqui Nessa lista Ou se vocês discordam Do que eu falei Comentem também O que vocês acham Comentem o que vocês acham Que faltou E não se esqueçam De divulgar esse vídeo Compartilhando Dando like E claro Se você não for inscrito No canal Se inscreve aí Pra não perder Mais nenhum vídeo Um abração Tamo junto Até a próxima Valeu Links das minhas redes sociais Na descrição E fui